Projeto Tamar Preservação das Tartarugas Marinhas Pois é, essas daqui, todas que existem em cativeiro no Brasil Essas daqui, elas estavam muito fraquinhas do menino Aí elas foram recolhidas como não sobreviventes Se fossem recolhidas como devolvidas na natureza, elas foram muito bem Quer dizer, caso contrário, elas foram criadas A cada mil filhotinhos, um a dois vão chegar na fase adulta, né? Que é a partir dos mil filhotinhos Mas quantos que elas reproduzem? Quantos? Quantos ovos que elas botam? Cada uma bota? Em torno de 120 Mas durante a vida dela, ela cria várias vezes, né? Várias vezes Numa temporada ela pode vir de 3 a 7 vezes E ela vive aqui uns 300 anos? Em torno de 100 anos Qual foi a maior tartaruga já encontrada? Foi aquela daquela placa preta lá atrás Quantos metros? A tartaruga de couro A maior de couro Quantos metros mais ou menos? De casco, ela tinha mais de 2 metros Que a gente faz uma edição através do casco, né? Tá Tchau Tchau